Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e tem filme de ação na Netflix desde junho desse ano e eu estou devendo a análise É Verdade. Mas esse filme, ele é protagonizado pelo Ryan Gosling, além de outros super nomes dos cinemas como Chris Evans, Ana de Armas, o longa promete muito tiro porrada e explosões. Então, se você quer saber mais um pouco sobre ele, vem comigo dar uma sacada aí nessa produção. Vamos lá, galera! A gigante Netflix não poupou suas economias na hora de produzir Agente Oculto. Com a direção dos irmãos Russo, os mesmos diretores de Capitão América, Soldado Invernal e Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. E esbanjando nada mais, nada menos que 200 milhões de doletas. Ou seja, 200 milhões de dólares, cara. Simplesmente essa bagatela aí, o filme mais caro da Netflix. Mas, afinal, do que trata esse filme tão caro? Agente Oculto é um filme de ação e suspense, original da Netflix, com a duração aí de 2 horas e 2 minutos. A classificação indicativa é para maiores de 14 anos. E no portal IMDB, a nota está com 6,5. Um pouquinho ali acima da média de avaliação de séries e filmes. Mas o que vale a pena assistir nesse filme? Essa trama é sobre o agente da CIA, Kurt Gentry. Afinal, ele é tirado de uma penitenciária federal e é recrutado pelo Donald Fitzroy. No passado, Gentry foi um habilidoso negociante da morte, sendo considerado um dos melhores e mais letais mercenários da CIA. O cara embarca numa missão pela Europa para resgatar o seu contratante Donald Fitzroy. E também a família de um dos membros de uma gigante corporação francesa e ex-oficial da CIA, Loyal Hansen, um antigo colega dos tempos de agência. O problema é que o cara acaba descobrindo segredos corruptos da agência, entrando em uma briga de gato e rato com Lloyd e virando um dos alvos principais. Pois é, agora Gentry precisa salvar sua pele enquanto tenta salvar a família do Fitzroy. Até porque ele está refém do castelo na Normandia. E essa obra é baseada em que? Diz aí sexta-feira. O longa é baseado no romance de Mark Greene e roteiro de Joy Russo e Christopher Marcos. Tão a expectativa estava nas alturas, galera. Só que tem um detalhe, tem um lado aí ruimzinho e vamos falar um pouco sobre isso. Afinal, como dizem, expectativa demais não é bom. E o filme não rendeu nas críticas todo o investimento feito não. Primeiramente, esperavam ali que a trama tivesse certa coerência, o que não aconteceu muito bem não. O filme, ele acabou tendo muita originalidade e caiu no velho clichê dos filmes de ação. Ou seja, vemos que nele, o mesmo padrão que se repete em outras produções de mesmo gênero. Foi aquele filme genérico ali, né? A produção pecou na criatividade e, infelizmente, os mesmos milhões gastos nessa produção não ajudaram muito. Outro ponto que deixou um pouco ali a desejar foi a evidente falta de conexão do personagem principal, Gentry, com o público. Então, galera, como dizem no futebol, parece que não deu liga entre o ator Ryan Gosling e o seu personagem no filme. Já os personagens do vilão, quase caricato ali feito pelo Chris Evans, mas que demonstram um certo carisma. O personagem e o ator se deram bem. O mesmo pode-se dizer do personagem da Ana de Armas e o ator brasileiro Wagner Moura, que nos seus papéis poderiam ter sido melhor aproveitados, porque até se saíram bem. O filme usa demais elementos como fumaça e água e eu acho que não é necessário em alguns momentos. Porém, eu acho que em outras cenas vale até a pena, como tipo ali umas luzes que ficaram bem interessantes em algumas cenas de ação e dá aquele efeito de adrenalina no espectador e realmente fica muito bom. E nesse ponto, eu achei que acertaram em cheio, cara. Mas o exagero desse tipo de efeito acaba ficando ruim. No geral, o filme é mediano e deixou a desejar, pelo menos porque era uma mega produção, um mega investimento, mas para quem sabe na próxima dá uma melhorada, não é? E para não dizer que só falei de pontos que deixaram a desejar, vale a pena lembrar que o elenco salvou grande parte dessa produção. E também o detalhe ali é que nas cenas de Agente Oculto, são gravadas em diversas cidades da Europa, o que deixa a cenografia bem legal e explora diversos ambientes. Um ponto super positivo desse filme, porque as cenas de ação são gravadas com grandes explosões e bastante tiro, porrada e bomba. Isso é muito legal, isso aí foi um ponto que me agradou bastante. Mas e você, o que é que achou sobre esse filme? Ele merece uma continuação? Diz aí nos comentários, afinal, o Casca Grossa aqui sempre tem razão. E se você gostou desse vídeo, já faz o pacote C, curta, compartilha e comenta, se inscreve no canal, que vai nos ajudar demais, velho. E se você quer nos ajudar mais ainda, aí na sua tela está a nossa chave Pix, e ela é o nosso e-mail, que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por terem ficado até aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Quintal